Olá galera, aqui é a Tias, que estamos de volta com o Be Hero aqui no canal. E no vídeo passado, pessoal, a gente falou ali com o Jack pra ver se ele podia melhorar o nosso machado. Mas ele falou que a gente tinha precisado de um machado de ouro e mandou a gente, né, sei lá, conversar com outra pessoa. Agora eu não me lembro quem ele mandou a gente conversar. Mas com aquele cara ali da mina não é, porque o cara da mina não fala nada. Então a gente vai ter que voltar ali na cidade e tal, ver se a gente consegue conversar com alguma outra pessoa. Eu fiz aqui mais algumas, alguns suquinhos de energia, né, e vamos regar as nossas plantas primeiramente aqui. Depois a gente vai ali na outra parte ali do mapa, mais do começo do jogo, ver se a gente encontra outra pessoa pra falar de novo, alguma coisa assim, pra dar prosseguimento aí nessa missão. Então eu vou pegar meu regador e regar minhas prantinhas, eita. Pronto, pessoal, tudo regadinho aqui, bonitinho. E já vamos ali na outra parte. Eu fiquei com uns ferros no inventário, porque se eu for lá na mina, eu quero colocar pra derreter lá na fornalha já. Mas vamos aqui primeiramente ver se a gente consegue desbloquear algo novo. Então, vamos lá. A gente tem esse cara aqui. Será que é esse cara aqui? Olá, você é Vulcan, o ferreiro local? Sim, sou eu. Bem, eu era. Não venho tendo muito trabalho depois que a Cervelândia foi destruída na batalha final. Desculpe ouvir sobre isso. E se eu precisasse de suas habilidades? Você precisa? Sim, eu esperava que você pudesse me fazer um machado de ouro. Eu poderia fazer isso, claro. Na verdade, eu poderia melhorar seu machado de várias maneiras, com os materiais certos. Mas preciso voltar para a minha forja primeiro, e a ponte da vila está destruída. Quanto tempo vai demorar até que você possa voltar para a vila? Eu não sei. Talvez você possa perguntar ao Rob, o construtor. A Rob, o construtor. Agora, não sei se é a Rob, a construtora, ou o Rob, o construtor. Bom, agora a gente confirma quando ele vai terminar. Boa ideia. Eu vou indo, então. Até mais. Beleza, eu já tinha conversado com esse cara na passada, mas eu acho que ele não falou nada, né? Não tinha um diálogo propriamente dito com ele. Eu não me lembrava se eu já tinha falado que era o ferreiro. Então, vamos aqui, então, na Rob. Eu acho que é a Rob, a construtora. Ei, Rob, como vai a construção da ponte? Infelizmente, eu continuo igual. Isso é ruim. Eu esperava entrar na vila. Volkan disse que poderia melhorar meu machado se tivesse acesso à sua forja. Eu gostaria de poder ajudá-lo com isso, mas não posso terminar a ponte enquanto não tiver o material. Hum, e se eu conseguir o material para você? Bem, eu não me importaria. Eu só quero terminar a ponte o mais rápido possível. E bom, o que você precisa? Faltam cerca de 60 pedras. Certo, vou trazer o material para você em breve. Ótimo, ficarei aguardando. Aí, galera, ótimo. Eu falei para vocês que a gente ia poder ajudar na construção dessa ponte, hein? Olha, eu já tenho 20 pedras lá no meu baú. Eu acho que se a gente for lá na mina, a gente consegue tranquilo essas 60 pedras, né? Deixa eu falar aqui com o vendedor para ver se ele tem alguma coisa nova. Não. Ele tem para vender só as especiarias, que nem eu falei para vocês no episódio passado. Mas é um pouquinho carinho. Então, por enquanto, eu não posso comprar essas coisas, pessoal. Vamos dar uma olhada para esse lado aqui. Ver se tem alguma coisa extra. Não, essa está bloqueada. Enfim, nenhuma massazinha para coletar, nada. Vamos ir direto lá na mina, então, para pegar pedra. Vamos ver o que a gente consegue pegar de pedra com essa energia. Eu tenho três suquinhos para tomar aí, se precisar. E, galera, eu tenho hoje um recado e um pedido muito importante para vocês, ok? O desenvolvedor do jogo falou que se todos os vídeos da minha série alcançarem 10 mil visualizações somados, ele vai colocar coxinha como uma comida do jogo, galera. Então, para quem não sabe aí, coxinha é o mascote aqui do canal. Então, agora estamos iniciando a campanha Coxinha no Be Hero. E eu conto com a participação de todos vocês aí para ajudarem. Então, galera, assistam todos os vídeos, deixem o like, deixem o comentário aí. Se não tiver nada para comentar, comenta a hashtag coxinha no Be Hero. Passem todos os vídeos da série, recomendem, compartilhem nas redes sociais. Ajuda para caramba. E vamos fazer isso acontecer, galera. Vamos ver coxinha no jogo aqui. Muito legal. Conto com vocês, hein? Estou aqui na mina, pessoal. Já vou aproveitar e deixar aqui a minério de ferro fazendo. Vamos adentrar na mina para pegar pedra. Então, meu foco vai ser pegar pedra, nem tanto minério. Mas assim, eu vi ouro aqui e me grilou os olhos agora. Me grilou os olhos agora para pegar o ouro. Ah, mas eu queria economizar minha energia para as pedras, tá ligado? Ai, meu Deus. E agora o que eu faço? Eu quero pegar o ouro, porque é tipo, galera, gastar muita energia por enquanto para pegar esses negócios. Não vou conseguir pegar muita coisa, não, em um dia, assim. Oito pedras só. E olha só, eu já peguei a habilidade aqui de economizar energia com a picareta. Então, tá complicado, realmente. Eu vou ter que aumentar mais minha energia máxima. Fazer vários rolês aí. Vamos tomar aqui meus suquinhos de energia. Toma tudo aí e vamos gastar o que der. E eu vou fugir desses morcegos, hein? Vou fugir desses morcegos, não quero saber. Ah, eu vou fofocar nas pedras aqui. Eu queria pegar esse cogumelo aqui e fugir do morcego. Não vem, nem o morcego sai. Aqui tem outro cogumelo. Vamos quebrar essa pedra aqui para pegar aquele cogumelo. E peguei o cogumelo. Galera, olha só. Achei a escada aqui para ir para o próximo nível. Caramba! Mas eu nem... Eu nem... Nem estou pensando nisso agora. Caramba, eu já achei a escada. Que da hora. Mas eu vou ter que sair, porque eu estou sem energia já. Esse cogumelo não dá energia? Não, ele dá vida. Dá vida, não dá energia. Não tem mais energia para nada. Não dá para fazer nada sem energia. Acho que eu vou ter que dormir mesmo e voltar no outro dia, tá ligado? E torcer para subir de nível. Acho que no próximo dia eu vou estar minerando e vou subir de nível. Aí dá para a gente aproveitar um pouquinho mais a questão da energia, entendeu? Porque é por causa do nível que vai subir e aí reseta a energia. Olha só os ferros aqui. Eu acho que eu não vou conseguir... Ah, eu consegui colocar ferro menos sem energia. Tá, menos mal que eu consegui colocar ali. Então assim, não tem muito o que fazer. Eu vou ter que ir para casa, dormir. E aí vou acordar e vou direto. Não, eu vou ter que regar antes, galera. Eu vou ter que dar uma regadinha antes. Não vai dar para ir direto na mina. Mas eu vou regar e aí vou direto. Tá, acordei aqui no outro dia. Ainda não fui regar ali. Só vou fazer mais um suquinho aqui então, pessoal. Eu vou fazer só um. Porque eu também não quero gastar muita energia fazendo isso aqui. E aí eu vou ter que gastar energia para regar. Depois eu quero pegar essa habilidade aqui, ó. Que é gastar menos energia cozinhando. Isso é muito importante. Porque a gente não gasta tanta energia fazendo suquinhos e coisa e tal, né? Olha o tanto de energia que eu já gastei ali. Pior que eu vou passar de nível agora. Eu queria passar de nível mais para frente agora. Para poder zerar minha energia. Mas tá. O importante é que pelo menos vai dar uma zerada. E aí a gente fica com o máximo de energia possível. Eu estou com 37 de XP ali embaixo, ó. Se vocês observarem. E aí eu já vou passar, ó. Ó, pronto. Passei de nível. Bora. E agora eu não sei se agora, neste momento, eu pego já o de cozinhar. Ou eu pego mais energia. Para ter mais ali para pegar os itens. Nossa, eu acho que eu vou pegar agora mais energia. Depois eu pego o de cozinhar. Tem mais algum aqui em cima? Acho que não. De um ponto, né? Eu estava querendo saber se ainda tinha os de um ponto. Porque esses aqui, ó. É dois pontos. Então eu já não vou conseguir pegar outra coisa. Só a energia mesmo. Bom, é isso. Estou com 175 e... Terminar de regar aqui. Bora para a mina. Deixar mais uns ferros fazendo aqui. Ótimo. Não sei quando que eu vou precisar de barrinhas. A gente já vai fazendo, né? Excelente. E aí vamos focar aqui em pegar pedra. Estou precisando de 21 pedras ainda, pessoal. Aí, pessoal. Estou com 23 pedras. Eu vou me embora. Vou guardar um pouquinho de energia para fazer alguma coisa que a gente precise. Vamos levar logo as pedras lá na Robby. E é isso aí. Já vamos conseguir construir a ponte. Será que leva alguns dias para ficar pronta a ponte? Provavelmente leva um ou dois dias e vai ter que dormir e esperar para voltar lá para ver a ponte construída. E a gente ir lá na cidade, onde tem as casas tudo. E eu acho que a gente vai ter que consertar as coisas lá na cidade, galera. Tipo, a casa do ferreiro. A casa do ferreiro, eu acho que ela vai estar mó destruída, entendeu? Aí a gente vai ter que ir lá e consertar ela para que ele possa usar ela. Senão, não tem como não. Enfim, vou guardar as coisas aqui. Pegar as pedras. 62 pedras. Ok, tranquilo. E bora lá falar com a Robby. Ô, Robby? A Robby. Agora eu não sei. Fiquei real confusa. Enfim, deixa eu falar com esse cara cliente. Hoje o desenvolvedor me deixou beber. Uhul. Boa. Chegando com as pedras. Ô, louco, comeu. E você já tem o material? Tenho. Exatamente o que eu precisava. Quanto tempo vai demorar para terminar agora? Vou tentar terminar até amanhã de manhã. Bom saber. Voltarei de manhã, então. Aí, galera. Objetivos atualizados. Vamos conferir aqui. Os objetivos. Pergunte a ferreiro sobre o machado feito de ouro. É a mesma coisa ainda. Mas ele... Mas deu um pidente aqui na coisa, né? Tô cansado de esperar. Que porcaria. Me desculpe por isso. Sim, eu sei. Eu não tenho culpa. Eu não tenho culpa aí. Tá, galera. Eu vou aproveitar e dar uma vasculhada aqui pelo mapa. Ver se nasceu frutinhas, maçãzinhas, entendeu? Porque eu preciso disso para fazer os itens ali que eu recupero energia e tudo mais. Eu vou dar uma vasculhada aqui pelo mapa. Por enquanto, eu acho que a grande parte das coisas ainda não nasceu de volta. Não sei quantos dias leva para nascer. E, galera. Já dormi. Já estou aqui no outro dia. Indo em direção à cidade ali para a gente ver o que aconteceu. Será que a gente já vai conseguir acessar a nova área? Estou doidinha para visitar a nova área. Vamos conhecer. Opa, olha só. O ferreiro já não está aqui no lugarzinho dele, pessoal. Então, ele já deve ter ido lá para a casa dele. Vamos ver se a gente encontra ele na casa dele e tudo mais. Boa. Deixa eu até parar aqui, ó. Tirar um pinte aqui na ponte consertada. Olha que maravilha. Cervellandia. E olha só as casinhas destruidaças. Realmente, a batalha foi pesada aqui, pessoal. P de aranha. Tudo destruído. Está aparecendo até as casas lá das cidades, das vilinhas do Attack on Titan. Que eu estou assistindo Attack on Titan. Aí tem umas vilinhas assim, ó. Com as casas igualzinhas essa daqui. Muito aleatória, né? Mas digam aí nos comentários se vocês assistem Attack on Titan. Ai, ai. E olha só. Muitas coisas destruídas. Florzinha aqui para vender. Quero. Quero porque eu não achei mais florzinha. Posso entrar aqui. Não posso entrar aqui. Ó. A Rob está aqui. Vamos ver. Opa, olha só. Aqui está aparecendo uma casa. Olha aqui a casa do ferreiro. Eu vou falar com o ferreiro aqui. Olha só. Olá, Vulcan. Olá, bom te ver por aqui. Você parece feliz hoje. Eu estou. Adoro estar perto do fogo da forja. Bom de se ouvir. Então, você pode melhorar meu machado agora? Certo. Quer dizer, minha forja não está em sua melhor forma para trabalhar com todos os materiais. Mas posso melhorar algumas de suas ferramentas agora se quiser. Ótimo. Você já consegue trabalhar com ouro? Bem, na verdade não. Para isso, primeiro preciso consertar minha oficina. Mas agora não tenho os recursos necessários. Talvez eu possa te ajudar com isso. Não sei. É muito caro. Mas se você realmente quiser, pode falar com a Rob. O Rob. Ou acho... Sei lá se é o Rob ou a Rob. Tanto faz também, né? Não é mesmo? Forja. Olha só. Então, eu posso fazer aqui... Melhorar meu machado enferrujado para o machado de ferro. E eu preciso de cinco lingotes de ferro. Olha, eu já estou fazendo os ferros lá. Então, vai ficar legal. Eu acho que eu posso melhorar a picareta primeiro. Que vai me ajudar a pegar mais ferro lá na mina, né? E a picareta de cobre. Picareta de ferro. Eu acho que o primeiro recurso que eu vou ter acesso é ferro, depois cobre e depois ouro. Não, depois prata, eu acho. Tá, então é ferro, cobre e prata. E aí, depois teremos... É ouro, né? E eu vou ter que melhorar mais coisas aqui para poder liberar a picareta de ouro. Então, a gente vai nesse progresso aí. Ótimo. O que temos aqui? Temos um rolê aqui. Olha só. Uma coisa misteriosa. Uma estátua. Uma máquina. Não sei. Estou curiosa. Estou curiosa para saber. Vamos terminar de explorar aqui. E aí, eu falo com a Rob ali por último. Quero terminar de explorar o que tem nessa vila aqui, minha gente. Bora subir aqui, ó. Bora lá, bora lá. Tem mais casinhas destruídas. Frutinhas aqui. Sensacional. Precisando de frutinhas. Tem uma outra casa aqui. Outra casinha aqui que é... Não consigo passar por aqui. Consigo. Tem florzinha ali, mas eu não consigo passar. As outras florzinhas me impedem de acessar aquela flor ali. Tá bom. Vamos ver. Mais um monte de coisa destruída. Olha. Isso aqui parece tipo uma igreja. É uma igreja. Tem cemitério aqui. Uma igreja com cemitério. Mas tem um cemitério aqui, velho. Graveyard Keeper. Olha o louco. Essa plaquinha aqui não tem nenhuma informação. Não sei se deveria ser assim mesmo. Aqui tem um portão. Ó. Aparentemente eu acho que isso aqui é a barreira final aqui da cidade. Ó lá. Vocês estão vendo ali no mapa? Bem lá em cima da cidade tem um murão mesmo. Mas talvez, quem sabe no futuro, esse portão abre? Ah. Aí seria muito bom, hein? Mais casinhas destruídas. Excepcional. Assim. Não é bom as casinhas estarem destruídas. Mas já que elas estão destruídas. Eu sei que eu vou poder ajudar a reconstruir. Tá ligado? Então é isso aí. Tem mais alguém aqui? Não. Por enquanto não tem ninguém. Ainda não vieram pra cidade. Ainda não vieram pra cidade. Possivelmente o pessoal vai vindo conforme as casinhas foram consertadas. Tá? Olha aqui tem... O que é isso aqui? Não sei. O que é isso aqui? Mas um prédio um pouco diferente. Um pouco maior que os outros. Tá. Então eu vou voltar aqui e falar com o Rob. Olá. Olá. Esqueci de te agradecer por sua ajuda. Sem problemas. Estou feliz que a vila esteja acessível novamente. Isso é realmente incrível. É uma pena que seja apenas o primeiro de nossos problemas aqui. Por que isso? Bem. Após a batalha final, quase todos foram embora. Porque a maioria dos edifícios da vila se tornaram inabitáveis. Mas eu não posso julgá-los. Tenho sorte de poder consertar minha própria casa. Puxa. Sinto falta dos velhos tempos quando a vila era cheia e bonita. Não há nada que possamos fazer sobre isso? Eu não sei. Eu acho que não. E se os antigos edifícios daqui fossem reparados? Talvez as pessoas ficassem interessadas em voltar. Isso não é uma má ideia, na verdade. Mas eu não tenho como fazer isso sozinho. O que você precisa? Talvez eu possa ajudar. Seria preciso dinheiro e materiais. Certo. Eu posso fazer isso. Bom, saber. Basta falar comigo quando estiver pronto para começar. E eu explicaria os detalhes de cada construção. Certo. Entendi. Falo com você em breve. Muito bem. Até logo. Construir. O que é que eu posso construir? Museu, galera. Museu. Que da hora. Quanto? 50 mil museu. Gente do céu. Gente, eu achando que o meu dinheiro que eu tinha lá 200 e pouco era muito. Igreja, 30 mil. Tem alguma coisa mais baratinha? Ponte. Olha, tem uma ponte. Será que isso aqui é um atalho? Essa ponte aqui é um atalho ou vai para outro lugar? A ponte é até que é barata. Loja de roupas, 15 mil. Bom, vocês estão vendo ali que está escrito disponível nessa versão. Em breve. Então, por enquanto, a gente não vai conseguir acessar esses locais. Mas olha só. Já estou muito empolgada que tem tanta coisa legal. Loja de receitas, ferreiro, alquimista, pousada, prefeitura, torre misteriosa. Cara, nossa. Igreja, museu, muito bom. Muito, muito massa, galera. Muito, muito massa. Estou muito empolgada para vir aqui e começar a reconstruir essa cidade. Mas, por enquanto, nós não vamos poder reconstruir a cidade. Mas a gente pode arrumar a nossa taverna. Então, para os próximos episódios, eu vou tentar focar em arrumar a nossa taverninha lá, tá? E agora, no restante do dia, eu sei lá. Vou aproveitar a minha energia e pegar umas madeiras, algumas coisas. E é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido aí mais um episódio de Be Hero. Não se esqueçam de deixar o feedback. Um abraço a todos. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau. Tchau.